Hoje você vai aprender como resgatar aqui o seu código de indicação aqui na plataforma do iFood Entregador pra você indicar um amigo seu, é isso mesmo, você pode indicar um amigo seu, ajudando ele a ser aprovado mais rápido e vocês dois ganharem uma bonificação por esse processo, e é uma bonificação em dinheiro, tá pessoal? Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com um aplicativo só, tenha outros aplicativos pra ampliar sua fonte de renda, beleza? Beleza galera, como conseguir aqui o seu código de indicação pra você indicar o seu coleguinha lá, ou então o seu amigo, ou um conhecido seu, pra ele ser aprovado muito mais rápido? É muito simples, primeiro passo, esse programa de parceria, ele só funciona aqui na cidade de São Paulo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, só tá funcionando aqui em São Paulo, tá? Então se você for de outro estado, pode não aparecer aí o código de indicação pra você, ou então eles podem mudar esse programa aí no decorrer do tempo, tá? E o que você vai fazer aí pra saber se o seu estado, ele está funcionando, né? Se você pode indicar um amigo seu e vocês dois ganhar com isso, né? Além dele ser aprovado mais rápido, o seu amigo lá. Você vai vir aqui ó, nessa opção da sua foto do perfil. Aqui na foto do seu perfil, você vai rolar até ali, aqui ó, tem um indique e ganhe. Se não estiver aparecendo isso aqui pra você, provavelmente no seu estado não está tendo essa campanha de indicação, tá? Mas se aparecer, você pode clicar aqui em cima e aqui vai estar o seu código, ok? É através desse código aqui que no momento do cadastro, a pessoa que você indicar, ela vai inserir esse código lá no aplicativo dela, no momento do cadastro dela, e ela vai ser aprovada mais rápido e vocês dois concorrem a um bônus em dinheiro, tá? Tanto ele como você que tá indicando, tá? Então, basta enviar esse código aqui, através desse botão, ou então copiar esse código e passar lá pro seu amigo. Pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas sobre código de indicação, sobre como que funciona, eu deixei aí no primeiro link na descrição desse vídeo, uma playlist completa falando sobre indicação, tá? Então, eu já sou pioneiro aí com essas indicações, já recebi algumas bonificações por indicações, ok? Tem relatos de entregadores que foram aprovados mais rápido, tá? Então, eu oriento vocês, eu recomendo vocês a entrar lá na playlist e conferir os vídeos sobre indicação pra você saber como é que funciona na prática, ok? Então, o vídeo de hoje foi esse, quero agradecer a todos aí que assistiram. Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão ou elogio, pode deixar aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!